Bom, seria uma das caminhadas dos sábados. Eu vou pedir, venha a todos para dizer que eu tenho uma crença, não nos heróis, mas nas instituições. É essa crença da minha vida, que eu conheço a minha história, eu ainda sinto disso. Ela me custou muito. Então eu peço, venha, aos magistrados, para dizer que isso para eu morar à advocacia também. E a advocacia criminal brasileira talvez tenha passado nos últimos cinco anos. Tempos que nem na ditadura ela conheceu. Eu quero cumprimentar, eu quero cumprimentar o Supremo, o Sistema de Justiça, na pessoa dos advogados que resistiram, na pessoa dos advogados que disseram não, na pessoa dos advogados que foram julgados dizendo que estavam ganhando honorários, a pessoa dos advogados que defendem verdadeiramente o processo civilizatório, a defesa do Brasil. Parabéns à advocacia criminal, é nome dela que eu cumprimento o Supremo Tribunal. Eu pensava, eu pensava, eu pensava subir essa tribuna em que nos une ao exercício que eu faço em qualquer ambiente. Ele citou aqui, eu, filho de Pernambuco, fui criado no lugar de... Meu avô, que me criou e me deu o nome Scaletsky, me levava a debates como esse para ouvir Pedro Simons no auge da resistência. E eu dizia, o que nos une? Quem é a nós, doutor Invisgandra, o que me é a nós, estamos aqui nessa noite. Esse ato já houve no Supremo, ministro Tófilo. Duzentas entidades levaram o apoio ao Supremo. Mas o que une pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, com histórias de vidas tão diferentes? Eu tenho uma crença e uma certeza. É o compromisso com a democracia. As pessoas dessa sala são aquelas que sabem o custo da construção do processo democrático que levou ao constituinte de 88. São aquelas que sabem o custo das chibatadas. São aquelas que conhecem a realidade que custou cada direito que as pessoas de forma frustrada diante da maior recessão da história do país uma recessão maior do que a de 29 nos Estados Unidos voltam o ódio ao direito à complexidade, ao direito de defesa à democracia essas pessoas que se unem nessa noite não aceitam esse pensamento fácil. e aí há um norte feminino. Nós estamos aqui nesse exato momento meu querido Luiz Viana que eu acabei de nomear para coordenar a comissão que vai defender a autonomia universitária do Brasil. Uou! Nesse exato momento este pensamento em batalha contra todos nós todas as origens conservadores, liberais, progressistas, de esquerda comunistas porque todos são comunistas esses tem uma batalha que nós não aceitamos e nós desconfiados nos reunimos para celebrar para tomar um vinho né Cacai? para cantar para dizer que também sabemos resistir com alegria mas para dizer eu não tenho o que eu disse para o encerramento que nós não tememos o ódio que tenta nos calar ministro Paulo os protocolos das milícias nas redes sociais não assustam os que resistiram aos forões da ditadura eu vou dizer de forma muito clara que eles nos enlouvessem e que daqui a poucos anos muito poucos anos lembraremos que aqueles que foram atacados eram aqueles que mereciam ser realmente distinguidos pela coragem pela firmeza pela bravura juízes promotores sim democráticos advogados cidadãos professores aqueles que não tem medo de cara feia eu encerro e aqui tem falado inféria eu também tenho inféria muita muita dizendo que eu sempre acredito em ciúmes por incrível que pareça na minha vida eu estava lendo um livro do avô do Luiz sobre Rui e há uma passagem de Rui né Juliano Preto e diz assim pelo amor de Deus siga ajudando a todos os conselheiros federais e presidentes que foi presidente do São Bandeira ao nosso lado a pátria não é de ninguém são todos e cada qual tem no seio dela o mesmo direito a ideia a palavra a associação a pátria não é um sistema nem um monopólio nem uma forma de governo é o céu o solo o povo a tradição a consciência o lar é o berço dos filhos e o túmulo dos nossos antepassados a comunhão da lei da língua e da liberdade os que servem e são os que estão aqui nessa noite são os que não invejam os que não conspiram os que não sublevam os que não se acovardam mas resistem mas ensinam mas esforçam mas pacificam mas discutem mas praticam a justiça a admiração e o entusiasmo porque todos os sentimentos em resposta ao ódio tão atual são benignos que residem originariamente no amor Rui no fim da vida disse isso na formatura do seu filho no colégio com uma mensagem final nós acreditamos que o amor vai vencer inexorávelmente o ódio Viva o Supremo Viva a justiça e os meus filhos Viva o Supremo 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 Viva o Supremo